É um imenso prazer poder entrar na casa das pessoas e eu acho que a casa é um lugar que tem muito a ver com a gente. Olá, estamos aqui com mais um AMPM, que é esse programa 360 que fala sobre pessoas interessantes, fala sobre a moda fora da moda, fala sobre lifestyle, fala sobre vontades minhas de aprender, aprender com as pessoas. E eu tô com uma amiga querida, Ana Raia. Tô aqui junto com ela, de mão, beijando, abraçando, porque a Ana teve o Covid logo lá no começo e a gente teve várias conversas sobre isso e ela vai contar um pouco pra gente também. E eu queria te agradecer, Ana, porque você tá me recebendo na sua casa. Primeiro eu queria que você me falasse o que é esse jardim pra você, o que é essa casa pra você, como é que a casa hoje tá? Em primeiro lugar, você mora no meu coração e me senti muito honrada pelo seu convite de verdade. Essa casa, né, você sabe que eu acredito muito no nosso poder de criação. E eu, há uns 5 anos atrás, morava num apartamento no Morumbi e teve um dia que eu fui passear com os cachorros e tava perto de uma árvore e eu falei assim, acabou meu tempo nesse apartamento. E eu falei, tá na hora de ir pra uma casa e eu quero ir numa casa, só que ela precisa ter uma árvore grande. Ah, quer dizer, uma coisa pontual. Não, específica. Porque a gente precisa ter objetivos específicos. Legal. E aí eu falei, eu quero achar uma casa, né, eu quero voltar pra esse bairro onde eu tô, que é perto da escola das crianças. E saí de lá, peguei meu carro, cachorro, e vim pro bairro e falei, vou achar a casa. E aí na hora que eu tava andando pelo bairro, abre uma garagem, uma casa e sai uma corretora amiga minha. E eu falei, não acredito. Falei, eu tô procurando uma casa, eu tenho uma casa pra você. E ela me trouxe nessa casa. A casa era muito, o preço era muito alto. E eu chamo e falei, mas por favor, posso falar pro dono da casa? E ela disse, não, mas não pode, né, você ligar, é um advogado, não sei o que. Eu falei assim, não, mas por favor, eu gostaria de me apresentar pra ele. Liguei pra ele e falei, olha, eu vou morar nessa casa, só que eu só tenho isso pra oferecer. Eu sei que não é o que você tá pedindo, mas se você quiser ficar pensando, é até onde eu posso ir. Fui pra casa com o sentimento que eu falei, eu vou morar nessa casa. Passou seis meses, a esposa dele me liga e fala, olha, a gente não alugou, você não tá interessada, eu topo. Então eu tô nessa casa há uns cinco anos, né, ela foi muito escolhida no sentido de eu ter um refúgio. Eu acho que a casa é o nosso lar. Foi muito importante ter achado com esse jardim, porque eu trabalho com gente o dia inteiro. Eu sou muito sensível, não tem como ter troca, troca, troca e muitas vezes, né, eu dou bastante da minha energia. Então aqui é um lugar de se reenergizar. É um lugar onde eu me sinto acolhida. Antes da pandemia, então, né, tinha muito esse objetivo. Entrou pandemia, a casa deixa de ser um refúgio e pra mim passou a ser uma comunidade. Como é que é a estrutura da casa? Eu sou divorciada, eu tenho dois filhos, né, que estão pré-adolescência e adolescência. Eu tenho uma menina de 13 anos, Estela, o Lucas de 15, tenho dois cachorros e agora a Estelinha adquiriu dois coelhos. A gente mora num bairro que eu acho que é um bairro muito gostoso, então assim, a gente faz tudo a pé. Eu acho que eu escolhi muito esse bairro pra poder ter uma experiência de cidade pequena. Então as crianças vão a pé pra escola, se eu quiser eu vou a pé também pro clube, tem o supermercado aqui do lado. O meu escritório, né, até antes da pandemia, era uma quadra daqui. Foi muito uma construção, foi planejado, não foi por acaso. Então eu muitas vezes, olha, nossa, no seu lifestyle, que bárbaro, né? Tem tudo a ver, né? A gente olha e parece que tá tudo pronto, né? Você tem a ver com a casa, que tem a ver com a natureza, que tem a ver com o bairro, que tem a ver com tudo. Nada, eu demorei, assim, como você viu, quase um ano pra vir pra essa casa, pra achar essa casa, pra convencer o cara. Demorei uns três anos pra achar o meu escritório, né? Que até antes da pandemia eu tava há oito anos. Logo que eu me formei no coaching, eu aluguei uma sala durante uns dois, três anos e depois fui pra esse escritório. Então esse escritório foi o lugar onde eu cresci. Mas eu entendo que a vida é sobre ciclos, a vida é sobre mudança. A única certeza que a gente tem é que as mudanças são constantes. Eu vivo muito de coração aberto, mas não quer dizer que eu não sofra. Mas com essa consciência, eu me recupero logo. Aqueles espaços que eu tinha, né, que no fundo eram os meus refúgios, eles desapareceram. Porque o quarto das crianças deixou de ser quarto, virou a home school. O meu escritório que eu tenho aqui é do lado da televisão. Então eu tô dando aula pra cem pessoas. Não tem como. A criança desce e fala assim, mãe, tá na hora de eu usar o Xbox. E eu falo, mas eu tô dando aula. Então no começo eu ficava de cabelo em pé. Depois você entendeu que essa é a dinâmica. Mas é uma dinâmica temporária. O que eu vejo, Ana, é que você tem essa ferramenta da adaptação com ação. Ao que tá pronto e você se encaixar. Mas você entender que você tem que fazer a mudança e logo fazer a coisa. O que acontece? Uma vez eu falei, eu tava numa live, né, e a pessoa perguntou, Como você acha que tá sendo a quarentena? Eu falei, é dos outros, eu não sei. Eu só consigo falar da minha. Porque a minha estrutura dentro da minha casa é completamente diferente da sua. Então essa coisa de você conseguir virar essa chavinha e se adaptar. Quando eu ouço você falando em várias plataformas, de várias maneiras, É como se você tivesse vivido aquilo. Eu entendi que eu só posso compartilhar um conhecimento de verdade Se eu de alguma forma já tive um sabor sobre ele. Se eu já tive uma experiência direta. Porque muda completamente. Porque se eu sentir isso na pele, eu consigo te falar o que passou na minha cabeça. Quais foram os meus medos. Quais foram os meus anseios. O que me levou pra frente, o que não. Mas o que funciona pra mim muito é Eu escolho os temas Que eu vou ensinar, compartilhar, inspirar. Que são temas, não necessariamente que estão em voga. No sentido que é o que todo mundo tá falando. Mas são aqueles que eu vivenciei E que eu fui um laboratório. E a partir disso, ele sai de uma forma genuína e verdadeira. Como eu sou uma pessoa muito ativa em movimento. Tentando acompanhar os movimentos da vida. Muitas vezes o que eu tô passando é o que o coletivo tá passando. Então tem sinergia. Como começou esse teu interesse pelo desenvolvimento humano? De onde veio tudo isso? Porque eu, gente, eu sou da época da Ana. Lá na yoga. Aquela mulher maravilhosa. Fazendo yoga. Incrível. Que eu falava, gente, que coisa. Então assim, fala um pouco sobre isso. Mais ou menos em 93, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos de publicidade. Mas eu não estava bem emocionalmente. E quando eu chego lá na Califórnia, em San Diego, Eu me deparo com escola de yoga. Eu não sabia nada sobre yoga. O que acontece é que eu dou espaço pra minha curiosidade. E a minha curiosidade me levou a uma das grandes paixões, que é o yoga. No fundo, o yoga pra mim era um caminho de me conhecer. E que acabou sendo, né? O caminho que me trouxe saúde emocional. E me trouxe a possibilidade do autoconhecimento e da espiritualidade. E aí, então, que eu fui fazer todas essas viagens pelo Oriente. Tailândia, Índia, Nepal, em San Diego, né? Foi onde eu estudei. E tinham vários mestres, vários professores de yoga, etc e tal. Me apaixonei. Me formei em yoga. Porque lá há quatro anos voltei. E isso tornou uma paixão. Mas isso era o meu plano B. Aliás, ele nem era plano B. Ele era um hobby. Ele aconteceu, né? Ele era um hobby. E vou dizer assim, eu acho que é importante falar que eu fiquei dez anos trabalhando como designer gráfica. Eu me sentia encaixada no mundo enquanto eu era designer. Nós, como seres humanos, a gente se transforma a cada dia. A gente muda, a nossa consciência expande. Depois de dez anos, eu olhei pro que eu fazia e falei assim, não faz mais sentido. Eu não encontro significado, nem relevância naquilo no meu serviço, naquilo que eu tô oferecendo pro mundo. E aí, eu entendi que o autoconhecimento às pessoas, o desenvolvimento humano, era, de novo, algo que eu me interessava e era onde eu me sentia mais viva. Entendi. Eu decidi que, então, eu já dava aula de yoga por hobby e falei, agora eu vou fazer o contrário. O yoga vai ser meu plano A e o design vai ser meu plano B. Ah, entendi. Porque eu não acredito em transições e rupturas feitas de forma drásticas. Mas, dentro das minhas meditações, eu já tinha uma consciência que me dizia que o yoga, ele não era o fim. Ele era um meio pra eu chegar em algum lugar. Ah, interessante. Quando eu entendi que eu queria estar no caminho do desenvolvimento humano, né? No sentido de ser uma ferramenta pra ajudar as pessoas a vivenciar o seu potencial e ajudá-las a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. No começo, a única ferramenta que eu tinha era o yoga. E pra mim, foi um processo muito difícil. Porque as minhas crenças sobre o dinheiro, era assim, se eu for ajudar alguém ou qualquer coisa ligada à espiritualidade, eu não posso ganhar dinheiro. Entendi. Olha que interessante. Muito interessante. Você entende isso? Eu passei anos trabalhando, dando aulas de yoga, aulas, workshops, muito legais. Mas, eu sempre estava no vermelho. Entendi. Porque eu mandava sinais também, inclusive pras pessoas. As pessoas, você vai num restaurante e não leva carteira? Não, é, exatamente. Você leva carteira? Sim, sim. Você vai numa aula e não leva pra pagar o professor? Nas minhas aulas, ninguém levava nada. De alguma forma. Estava subentendido, porque você mandava essa... Uma mensagem. Ai, não, mas não precisa, você paga quando você puder, não tem problema. E eu precisava muito daquele dinheiro. Mas, a mensagem que eu dava, e não era só pra eles, era pro universo também, que aquilo não era tão importante. Então, eu nunca fechava a conta. Até que eu assumi e me permitir a dizer, eu mereço também abundância financeira e eu sou capaz de ser independente financeiramente. Aí, fez sentido também fazer uma nova transição de carreira. Então, eu fiz de novo. Ah, interessante. Porque carreira, Paula, assim, carreira nada mais é do que o caminho que você escolhe pra dividir com o mundo o seu potencial. E aí, eu entendi, então, que eu precisava de um outro formato. Aí, eu fui buscar um outro projeto, uma outra carreira, uma outra ferramenta onde eu pudesse trabalhar ainda com a expansão da consciência e gerando crescimento nas pessoas. Mas, tinha um ponto também que eu sou pisciana com acidente em peixes, mas alguma coisa esquisita, porque eu sou prática, objetiva, eu sinto muito, né? Eu sou muito sensível, mas eu gosto de ver resultado. E no yoga, as pessoas narravam que elas cresciam, que elas tinham uma expansão da consciência, que elas se tornavam seres humanos. Mas não era palpável. Mas era subjetivo. Entendi. E foi, então, quando eu me deparei com o coaching, eu não conhecia nenhum coach. Eu segui a minha curiosidade. E dentro disso, eu descobri, na segunda aula do coaching, lá da formação que eu tava fazendo, eu falei, é isso que eu vou fazer por agora na minha vida. E é importante dizer o seguinte, quando a gente faz escolhas, a gente não precisa fazer escolhas vitalícias, mesmo porque elas não serão. Porque muitas vezes, as pessoas vêm pra mim, fazendo transição de carreira, e elas falam assim, eu tenho que escolher uma profissão que vai atender primeiro tudo o que eu quero, e ela vem com um peso tão grande, porque eu não posso errar nessa escolha. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão primeiro, que é o seguinte, a mudança existe, a transformação existe. Se nós nos colocarmos em movimento na vida, que é como eu acredito que nós temos que estar crescendo, evoluindo, as carreiras, elas vão mudar. Porque se elas são extensão, se elas representam uma extensão de quem eu sou, na hora que a Ana muda, a minha carreira muda. Sim, falou uma coisa interessante, não tem ruptura, é tudo muito delicado, é um fiozinho, que você parece que você vai assim, e você tava me falando que você já tá num outro momento agora, você já tá vislumbrando uma outra coisa, né? Conta um pouco. Nesse caminho de mudanças e de evolução, eu, primeiro, eu me permito errar, eu me permito experimentar, eu me permito explorar, e isso é uma coisa que eu falo muito, né? Nos meus encontros. Sem dúvida. É assim, você pode idealizar e você pode imaginar que aquilo é a sua melhor escolha, mas você só vai saber quando você estiver vivenciando aquilo. Só que pra eu vivenciar o novo, parte do princípio que eu vou ser uma aprendiz, porque eu ainda não me tornei uma especialista. Não existe o início de algo sem erro. Na verdade, não existe uma vida sem adversidades, sem erros, sem... Mas não é um fracasso. É muitos fracassos. A nossa condição humana é imperfeita. Então, quando nós queremos uma vida perfeita, performar a qualquer hora, entregar a todo instante, fazer mais, 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 isso nunca vai acontecer. Então, o que a gente tem são pessoas buscando serem perfeitas, insatisfeitas de forma crônica. Elas nunca conseguem alcançar um grau de satisfação. Então, por isso que esses movimentos, que eu acho que estão vindo cada vez mais, que começam muito com a Brenny Brown, com o movimento da vulnerabilidade, são movimentos que nos permitem aceitar a nossa humanidade. Ela vai nos trazer eventos inesperados, que as mudanças são constantes. Cabe a mim escolher como eu vou lidar com elas. E hoje, principalmente pós-pandemia, porque a pandemia acelerou muitos movimentos que já estavam vindo. Não é que eu me permiti, eu me comprometi comigo, né? Eu fiz novos acordos comigo de trazer pra realidade muitos projetos que estavam na gaveta. Então, eu acho que, assim, dentro mesmo do, eu diria assim, do nicho do desenvolvimento humano, eu estou me reinventando e fazendo uma transição dentro disso. O que é essa transição? Primeiro, eu tô com mais clareza do que daqui pra frente eu quero falar. Com clareza de novos produtos que eu vou oferecer. E quando eu saio, né, do presencial e vou pro digital, é um novo business. Porque desde o marketing, desde a forma como eu vou vender, como eu vou... As aulas de como eu vou preparar, são completamente diferentes disso aqui. Então, eu tô nesse momento com medo. Eu tenho medo. Paula, eu tenho frio na barriga. Vai vender, não vai vender. Vou lançar, não vai ser. Será que eu vou entregar, né, porque assim, se você vai gravar uma coisa, será que a pessoa realmente vai receber e ter um impacto realmente positivo? O medo sempre existe no momento em que você vai abrir novos capítulos de vida. Agora, tem uma coisa, não querendo te interromper, que é uma verdade, que em vários cursos que eu fiz seus, em vários cursos presenciais, tem uma coisa que a Ana fala que é assim, que é tudo isso, aí ela chega uma hora que você fala assim no final, mas tá tudo bem. Esse tá tudo bem, que é uma coisa, por exemplo, pra mim, que eu comecei a exercitar muito. Você falou um ponto tão legal, porque é o seguinte, isso é um modelo mental. Eu também estudo bastante como é que funciona as crenças limitantes, crenças produtivas, o que faz uma pessoa de sucesso ter sucesso, o que eles têm em comum e tal. E aí a gente pode falar de otimismo, né, mas assim, as pessoas que realmente se colocam em movimento pra frente, evoluindo, crescendo, sempre indo pra um próximo nível, elas têm esse olhar que é o seguinte, que eu não vou acertar todas as vezes, eu vou errar, e se eu errar tá tudo bem, porque eu tenho a capacidade de me desenvolver ou de escolher pessoas pra me ajudar, pra que eu ache uma solução pra isso. Isso a gente chama de modelo mental de crescimento, onde a pessoa se olha como um ser em desenvolvimento contínuo. E aí a partir desse lugar, ele fala, gente, eu não quero mais viver com a crença que eu não vou ser independente. E aí você começa então a fortalecer, né, novas, eu diria assim, novos olhares sobre a vida, novos olhares sobre você, e através de um trabalho, né, que no fundo você vai criando criando novas mapas mentais, você vai construindo, né, uma vida mais coerente, aonde aquilo que eu penso vai me levar pra ações que são coerentes com o que eu quero manifestar, junto com a minha narrativa. E aí eu consigo me empoderar dentro da minha própria vida pra poder ser protagonista dela. Jesus amado. Ai meu Deus do céu, é muita aula demais. Vamos então falar agora um pouco pra gente finalizar do que é, assim, você que tem esse olhar, esse olhar pro ser humano, esse olhar, essa coisa do comportamento, o que é isso que nós estamos vivendo? Então eu acho que eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Era dia 13 de março, eu acordei com febre, eu ia viajar no dia seguinte que era meu aniversário, e aí já tinha começado o zum, não tinha tido ainda casos no Brasil, né, toda a história tava começando, e aí era uma febre super forte, eu falei, direto pro hospital, até liguei pro médico, não, imagina, não é uma gripinha, eu falei, direto pro hospital, no dia seguinte, no dia do meu aniversário, você tá com Covid positivo. Óbvio que eu já tava com isso há uns dois, três dias, né, e primeiro um medo grande, porque eu tinha, primeiro, estado com os meus filhos, que tinham estado na escola com os amiguinhos, eu tinha dado aula no dia anterior, eu tinha dado atendimentos individuais durante a semana, então começa a vir aquilo, pra quem eu tenho que ligar, pra quem eu tenho que falar, e o medo de passar pros meus filhos, né. Aí, por algumas circunstâncias, meus filhos ficaram comigo em casa, e aí foram 21 dias, né, no sentido de lockdown pra gente, porque a gente ia ficar os 14, mas no meio a Estelinha teve sintoma, então foi, a gente aumentou mais 7. E eu não fiquei bem, eu fiquei muito mal, eu fiquei um pouco deprimida, na verdade, eu acho que eu fiquei bastante deprimida. Com medo? Com muito medo. Porque eu, no primeiro, não sabia cozinhar, mas aí eu descia pra cozinha, aí eu ficava tentando fazer o almoço deles, aí você achava que você tinha posto a mão na boca, aí você tinha posto a mão na panela, aí eles iam pegar, e eu tava péssima, e é louco, porque várias amigas minhas, pessoas, enfim, queridíssimas, né, falavam, agora é beleza, você vai ler tudo que você gostaria de ler. Você não leu... Imagina ler, eu acordava de uma exausta, eu não saia daquela cozinha, eu ficava no chão, limpando o chão, porque você tem que fazer o café da manhã. Tudo, tudo, uma loucura, doente, né. Aí você tem que arrumar uma boa pra casa, aí você tem que fazer o almoço, aí essas crianças querem comer de novo, porque elas estão em casa, aí elas querem comer a tarde, ela querem comer a noite, eu falava, aqui nós vamos dividir, nós vamos tirar uma alimentação, uma refeição por dia, pelo amor de Deus, isso aqui tá demais. Mas fora isso, né, brincando, aconteceram coisas muito lindas, primeiro, os amigos todo dia sim, já não, solidários, totais, eu lembro, eu lembro, arroz, feijão, quentinha, pão, tudo, né, meu namorado entrava aqui, seis da manhã, pra tudo que você tá precisando, eu fazia uma listinha, ele comprava tudo, deixava lá em cima da mesa, eu não acho que a pandemia muda nada, nem ninguém, eu acho que aqui existe uma grande adversidade coletiva e que vai sofrer mudanças dependendo da escolha individual de cada um. Tá. Então não é a pandemia que tá vindo e ela, como se fosse uma entidade, trouxesse, né, uma mudança de consciência que muitas pessoas falam e etc e tal. Então, toda vez que o ser humano, ele se aproxima da morte ou ele se aproxima de situações traumáticas, trágicas, ele reavalia a vida, ele começa a entrar em contato com aquilo que é de mais valioso, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, que são as nossas relações. Eu tenho umas perguntinhas assim que eu gosto de fazer, na verdade, hoje, o que você falaria para a Ana daqui a 10 anos? Continue se conectando com as forças que você conhece, mas também com as forças, né, que eu acredito, eu sou muito conectada com forças... Com o lado espiritual. Com o lado espiritual e que tudo isso que está acontecendo agora vai passar. E uma última pergunta, Ana, assim, o que temos para hoje? Eu acho interessante quando você fala, porque mesmo entendendo o que é o que temos para agora, me veio na cabeça, o que eu estou fazendo para entregar, sei lá, até dezembro. Mas eu acho que o que temos para hoje é essa troca agora. É, é isso aí. É esse olho no olho. É isso aí. É essa troca de empatia, de aprendizados e de conexão emocional que a gente está vivendo agora. Sem dúvida. E isso pode ser uma... É um grande convite para a gente trazer atenção para a presença, né, para estar vivendo com a atenção plena no aqui e no agora. E que, no fundo, é a única coisa que temos, né? Não sabemos, né, o que vai ser. Obrigada, meu amor. Obrigada, Paula. Obrigada. Adorei, 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 adorei. Está aqui uns seis meses e me convida de novo, porque já mudou tudo. Ó, se você gostou, se inscreve no canal, ativa lá aquele sininho para quando a gente fizer vídeo. Enfim, foi uma delícia estar aqui com vocês e estar aqui com a Ana, que é uma amiga querida. Beijo.